É um porro negócio desse, mano. Que foi, rapaz? Cê comprou o carro, os outros que querem tomar favor do carro. Hum, tu é doido. Agora por que todo dia cê lavar esse carro aí, rapaz? Não, aí eu vou lavar e... Aí sujou. Rapaz, o dia todo cê lavou esse carro, o carro era preto, rapaz. Aí, tu não tá vendo? Tem o que? Aí! O que? Tu não tá vendo nada aí, não? Eu não tô vendo nada, eu tô vendo o carro limpo aí, pô. Eu também não tô vendo nada, mas... O carro era preto, rapaz. De tanto cê lavar, o carro ficou branco. Agora lava a roda direitinho, que depois eu vou usar. Como é? Lava a roda direitinho, que depois eu vou usar. Você tá me achando com cara de que sou fêmea? É a roda do carro que eu tô falando, rapaz. Ah, você tá me reto, eu tô me querendo. Caramba, papai, pra que esse estresse todo? Tá estressado aí? Você tá enxutando essa bola pra cima. Se essa peste pegar em mim, eu furo na faca. Fura a bola? Não, eu vou furar sua mãe, aquela cachorra. É, gana. Você não tá lascando papel, boi? Já não vai lascar. Você aí já me desgostei. Lava o carrinho, rapaz. Já me desgostei. Não! Vem lavar o carro. Não! Vem, rapaz, lavar o carro. Vem lavar, rapaz. Você já tá conversando é bosta. Vem essa. Acabou a sair pra seguir, manda ela pra lá, mas você já quer... Negodinho, piadinha, piadinha. Agora eu gostei dessa roupa. Essa bicha aqui é nova. Essa daqui foi na época que... Minha avó era gostosa, assim. Essa bicha não, velho. Ó, velha rochada. Homem. Agora... Figa. Fala. Eu passei nesse carro, assim, à vista. Foi mesmo? Passei à vista. Foi mesmo? Tô pagando aí, três vezes, 200 reais. Mas você não foi à vista? Como é que você tá pagando? Não, à vista, porque eu fui lá, avistei assim e peguei. Ah, sim. À vista é quando à vista, né? Tô mentindo. Ah, agora essa camisa aqui. É li... É fio grosso, aí? Ah, que é limpo. Não, é fio grosso a costura dela? Como é? Linho fio grosso. Ah, que é li... Ah, que é fino. Que tô vendo assim que é... Ah, é li fio fino aí, né? Fino, li... Fino, fino. Que é pano fino. Calma, moço. Calma, chacadinha. Ah, e você já pensou que me desgostaram. Eu vi uma vez... Que eu saí assim de manhã cedo, assim... Sim. A lua tá vestida. De manhã? Foi de manhã cedo, que ainda era umas quatro horas. Ainda tem lua ainda. Sim. Aí, pouca hora, passou o estação. Sabe o estação, Pirajá? Sim. O ônibus. Passou o ônibus. Mas nessa época aí era... Era bom onde que a gente andava. Sim. Aí eu peguei assim, entrei no ônibus. Aí, pouca hora, tinha o cara vendendo bala. Sim. Aí ele... Bala, bala, a sisquisco passou. Como é? A sisquisco passou. A bala. Aí eu... Ó esse menino. Quanto é essa bala? Um é cinco. Duas é quinze. E três é trinta. Uhul. Aí eu... Quanto? Um é cinco. Duas é quinze. E três é trinta. Aí eu... Então me dê quatro aí por quarenta. Sim. É pra ver se ele caia na pegadinha, né? Aí ele... Quatro por quarenta. Aí você quer atrapalhar minha guia. Se não é trinta. É. Quanto é duas? Duas é... É sessenta. Duas é quinze. Sim, um é... Se um é trinta. Um é cinco. Duas é quinze. E três é trinta. Aí eu já me perdi na escuta. Sim. Aí ele não aceitou. Aí ele... Vendeu só uma. Falei... Então faça uma por cinco pra mim. Uma por cinco. Vendeu. Vendeu assim. Abala o gosto de merda da porra. Nem bala ruim da peste. Nunca mais. Eu me preocupo na azeite do busão. Que tudo é bom. Agora eu fiquei sabendo que você uma vez foi pra pizzaria lá. Acho que demor... Foi como ele demorou de atender? Como foi? Você que estiver vendo aí... Não vai na pizzaria não. Vici boi que eu fui uma vez. Os cabra demorou a eternidade só pra me atender. Quando a pizza chegou... Aquela pizza foi cozinhada no Fosker. Por quê? A demora que os pessoal... Acho que quando o Fosker acabava... A pizza assim... Esqueteu na pizza. Não fosse. É. Quando eu apagava, eu pegava outro que... Ou demora. Pelo menos você comeu a pizza. Eu comi? Oxi. Eu não vou animar ainda. Tu é doido? Oxi. A coisa que passa aí. E qual foi o sabor da pizza que você pediu? Duas horas depois eu vou me lembrar... Que o sabor que eu tinha pedido perto nenhum. A peça aqui é... É.